Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rox Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia, com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha Rox. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na Rox Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas de SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Ninguém entendeu a referência do Taço não, velho, de correr no meio da rua, de azepanta. É que a galera não assiste novela, né, Victor? Ô, Binho, mas essa novela fez sucesso, pô. Fez? Não, Victor, Marcos, quem eu não lembro conhecer essas coisas aí, porque eu sou novo, pô. Não, é novo demais, tô ligado. Você é novo, nasceu ontem, né? Bora, Binho. Esse dia tava até bebendo leite. Ô, Binho, você não quer trabalhar não, Binho? Ô, Binho, onde é que a gente vem aqui, que eu esqueci, nunca mais a gente joga aqui. Jogar, jogar, jogar. Servidores independente. Tem pare pra fazer antes de entrar no barulho, né? Não, a gente vai escolher um servidor vazio. O servidor entra, antes que os caras entram pra não lotar. É, clica aí, Ramon. A gente vai entrar no mesmo time. Não, o time é Jesus que decide. Vitor pegou a novidade aí, avisa, hein? Ó, vamos lá, jogar. Servidores independentes. Servidores independentes. Henrique. Aí eu não sei. Henrique? Era o Cris, pô. Ele se mutou. Aí daqui é pra ficar... Eu não consigo jogar, Vitor. Eu não consigo jogar, eu sou deficiente. Aí, rapaz. Calma. Calma. Claro, o Tomé diz ele... Tem um primo dele que foi visitá-lo. Um negócio desse assim, de surpresa. É. Deixa eu trabalhar, né? Alguém avisa esse filha da puta desse ataque pra ficar ligado logo? Ô, Ramon, vai descendo aí. Você vai ver um bocado aí, ó. South America mix... É, 40 players mixed mode. Sim, mas diga a numeração. Tenha calma. Ensinar o cara primeiro. Tem um que tá com seis players aqui, pô. Não, vai descendo. Tem uns que tá zerado aí, ó. Veja aí o final 5-1-7-5. 5-1-7-5. Final 5-1-7-5. Já conectei. Vitor. 5-1-7-5, Crítico. Logo antes que encha. Já é 3-2-0. Ok. Tá atualizando aí no jogo. Ah. Eita, porra. Mas tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá, né? Bota um pouquinho aqui. Você ganha mesmo? Eu entrei no bagulho aqui errado. Fui botar pra sair ele. A opção não aparece pra sair. Não aparece pra fechar o jogo, a opção. Vai se arrombar, véi. 5-1-7-5. É. Pô, Binhoa. 5-1-7-5. É. Fábioa. O Fábioa. O BOO! O BOO! Que agudia, véi. Eita Mona, fodeu. Pera aí. Mar no cu, Moisés, vai. É agudia. Tocou! Já escolheram um já. Meu Deus. Ô, Moza. Foi. Calma, rapaz. Meninos. Calma aí, pô. Tem amigo aqui amanhã, véi. Cadê o racho? Meu racho tá aí. Vai ser no bosta. 5-1-7-5, véi. Tá moca, bicho. Sua América. Eu voltei pra agradecer. O que que é o cara nesse live? Ah, véi. Calma, meu irmão. Desmantar. Cadê o bust? Tô aqui. Eu tô precisando, Jabu. Pera aí que chegou um cara aqui. Jabu, já matei um, Jabu. No time, 5-7-5, Amor. Porra. Como é que eu mal cheguei? Já apareceu, moça. Que é isso? Quatro caras, mano. Mata esses cabos, hein, Burinha. Calma aí. Eu matei quatro, numa espadada só aqui. Quase eu fui nessa, viu? Mas o Bi-Ram veio, véi. Cadê o Ramon? Não achou o servidor? Nada. Aí é só. Aqui aparece na América. Tem coisa aqui, véi. Vê aí, tem 25 players aí no servidor SCA. Ah, foi, Bicho. Obrigado, Bicho. É isso pra mim, já. Cara, é muita gente. Caralho, eu tive, fez da puta. É, os caras tão andando parecendo a dança. Eu já fui, Bicho. Minha missão na terra é escumprir o Javi. Paz mundial. Achei fora. É muita gente. Paz mundial. Paz mundial. Paz mundial. Um sete cinco, né? Isso. Socorro. Vai lá, Gabon. Você e o Bi-Ram. Ô, Artório. Filha da puta. Sabe vir sozinho não, Artório? Quer virar meu vassalho também, filha da puta? Putz, véi. Morri e... Aí, já entrou já. Boa. Ih, alguém morreu queimada. Quem é esse idiota que morreu queimada? Eu não posso jogar de arqueiro nessa porra, não. Acho que deve estar lotado de arqueiro, pô. We only have thirty troops left. Bate nele aí, porra. Ah, fazendo raça mutado. Você fica uma puta. Tá batendo no Bahia. Ei, deixa meu amigo... Jabu! Ai, tomei. Pimbada de arco, viu? Pimbada de arco. Ô, Artório! É, a turma se juntou aqui, eu tô ganhando força ali, véi. Artório! Caralho. Assassinaram o Vitor aqui na minha... Artório! Não faz silêncio aí, né? Ei, três contra um, que é o vadia essa aqui, hein? O Crisguinho tá aqui, jovem. Bate o vinho. Vinho aqui também. Valeu, vinho. O bagulho tá doido. Ei, eu tô morrendo na parede, bicho. Ah, eu morri com a parede, ó. Ai, ai, viu, Vitor. É engraçado. Agora vai, agora vai. Não, não, não. Três a um, Ross, calma. Acabei de te ver, vinho. Não, como assim acabou de me ver? Ah, ai, é foda. Como é que rola, hein, véi? Rola não, né? Rola não, viu, rola não. Só dá um dashzinho pro lado, vinho. Vitor, vitor. Não é dano, né? Cuidado, não temo aqui, véi. Bora, vinho. Pinta aí na arena aí. Menino, véi. Eu tento aprender coisa nova, mas eu tô morto, pô. Vê, véi, os arqueiros aqui, véi. É o Pramija, né, véi? Ah, vai, véi. Vitor, vitor. Rejujados. Valeu, cara, boa noite. Oi, boa noite. Tô me empurrando aqui. Oxi. Ah, véi, Pramija. Ah, Pramija, seu porra. Vê, ó. Mata esse Pramija aí, véi. Ele colocou um tambor aqui, tá atacando o foda. Tomar no cu, meu irmão. Matar o Pimbada, se foda. O Pramija tá atacando o foda. O Pramija é safado, véi. O Vicente é pau no cu de mane. Tô ganhando em conquista, matar o Pimbada, né, véi? É. Tô batendo o vinho, foda-se. Boa, nada disso. Caralho, Rárcio. Rapaz, Iago, ainda deixei você duelar com o Birra, pra você morrer, gente. Por que que eu sou viciado? Tô com uma flechada. Você viu o Dario? É, o Zubi trocou já agora. Tocou o Zubi. Vem. Dá F5 aí, gente. Trocou, né? Alguma coisa atrás do final do evento? Ah, porra nenhuma. Só assistir pra vocês pedir, véi. Ô, Cris, com o TRPG aí, morreu mesmo. Como é que vai ser? A gente vai terminar quando é aquela porra, hein? E como é que ele vai ter RPG do Cris? Não, mas assim, porque depois ele lançou, acho que foi o Bald's Gate, a gente parou de jogar. Aí depois ele não comentou mais. Cadê o Cris? Ele mutou, ele ignorou a gente. Cagou. É o cagas, é o cagas. É o cocôzinho. Ih, cagar é bom demais, pô. Só daquele cagar pra dentro, né, véi? O problema é só isso, mas eu não tenho saber o que é, não. Rapaz, ó, teve um caso aí de uma mulher aí que foi pra uma festa, dizendo que os caras estavam comendo carne humana. Ela desapareceu e ninguém nunca mais falou sobre. Que onda porra, menino, não sei onde. Pernambuco? Realmente ela tava certa, hein? É garanhuns, né? É garanhuns, é, garanhuns. Me disseram que ela tava certa aí. Sumiu, hein, moço, véi? Mas sim, sumiu, sumiu. Vai, vai. Ei, pera aí, o que é isso, hein, pura? Peste serena. Pega aí, porra. Tá no rua, tá ali, ó. Agora, né, véi? Eita porra, clínico. Ô, hein, pura, eu tava mexendo nas coisas aqui, véi. Vou pegar a cabeça do Jabu. Filho do Jabu, tá? Manda, fique rapariga. Bora, hein, pura. Mata esses cornos, hein, pura. Aê. Mata mesmo. A gente só tem que empurrar a sua INC. Tu é do que time, Ramon? A lá, lá. O cara pega o cachorro, o bobo. Vai, vai, vai. O Jabu, o otário, velho. Ah, vai tomar no chute. Ah, sai da frite. Mata o Crisco. Mata o Crisco, Vitor. Mata o Crisco, Vitor. Como, véi? Pera aí, homem. 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 Rácio, Robinho, não, Rácio. Não. Rácio, ele quebrou isso aqui. Mata o Crisco, Vitor. Tô do seu lado, Bahia. Fica junto, tá galera. Toma aí, viadinho. Ei, pera aí, viadinho. Esse negócio que tá jogando, de repente, percebeu que a doquinha aí. Não, não, não. Ó o Rácio ali, ó. Ó o Rácio ali, para aí. Vai, minha rapa. Crisco! Fica tranquilo aí, né, Crisco? É, tipo o Códio, só que é com espada, pô. Ó o jaco, precário. Dá-lhe, Fábio. Dá-lhe, Fábio. É o Bahia, véi. Veja, Bosto. Só pra bater mesmo, Bairi. Porque eu não queria bater você, não, Bairi. Rápido. Tá certo, Bairi. Ô, Moisés, agora pra cá assinar, você não vem. Eu vou jogar o Joguete, véi. Não quebrou, Bairi. Tô lutando com o Bosto, aqui, ó. O time vermelho, ele resolve isso aí. Ah, não. Ó o behind, não. Ele pegou tua kill, Bairi. É isso. Não fui eu, não fui eu, Fábio. Tá vendo? Pera aí, Bosto. O Bosto, bando, tio. Cachorro, filho de quenga, meu irmão. Morreu, véi. Sacapopeiro, sacapaca. Fábio. Oi. Calma, meu amigo. Calma, meu amigo. Matar o Bosto, Bosto. Você me matou, Bosto? Beleza. Pra você limitar a raiva, Fábio. Juntou o Victor aqui, mas... Pera aí, pera aí, que eu tô nessa dúvida de ajuda, né, Bosto? O que eu tenho que fazer, tá, raço? Arrera o B-Hunter, já eu matava o ego do Gabi, filho de puta. Mato o Ibura, mato o Ibura. Chegou outro. Chegou mais outro. Eita, raço. Morre, porra. Rapaz, raço. Vai matar a bozeia, só jogar pedra nele. Rapaz. Eu sou do seu time, bo. Copião. Bo. Estava ali na frente, aliás. Sabe o que, é bronca? Cadê o time vermelho? Não vejo, véi. Empurra essa pedra, esse negócio aqui, mi. Tá aqui aonde, Jabu? Filho da puta. Tá aqui, rapaz. Vem pro lado, Jabu. Já não basta o Crisgo. Pega aqui. Tá difícil aí, né, velho? O Jabu, dá pelo menos um sorriso pra gente lhe ver, porra. Nossa, Jabu, que você ia tomar um, eu juro. Mato o Bost. Puta que parei, Bura. Pera aí, Bura. Opa, aí. Aí eu tenho que ir lá na força. Aí, eu tenho que ir lá na força. Aí, eu tenho que ir lá na força. Você da puta. Oi, Bura, desativa o supressor de ruído. O Jabu vai, né, velho? O Jabu vai, né, velho? É isso, pô. Porra, aqui, aqui. Eu tava no duelo ali, por favor. Ah, não, quem me ajudou, deu sorte. Crisgo, você nem vai aguentar não, ô, Crisgo. Sua sorte ali, ô, Crisgo. Pega aí, Bura. Pega aí, Bura. O som da música tá bom pra vocês, Gays? O som do Iron Zão que tá rolando. O que é isso? Cara, eu não sei como é que vai ser não, Clevson. Porque não tem mais torneio, não. Eita, o Fabio... É, o Imburã botou o Fabio de 4. Lá, ele. Ladrãozinho, Vosmude. Não põe você, não. Ah, é tudo bom, Bahia, aqui, ó. Pega o Bahia. Bacana, galera, não sabe mola, não, bom. Bata o Bahia. Porra, Crisgo. Bata o Bahia, porra. Nunca vem, velho. Rapaz. Rapaz. Rapaz, que isso? Rapaz. Moisés e Pimbada. E agora? Como é que usa? Ah, tá, eu já achei. Tá não, Clevson. Se você puder feder a pancada do amigo, olha lá, jogando fogo. Olha o Ramone de flecha. Sai daí, Ramone. Jabu jogando fogo na galera lá. Sim, é brincadeira, pô. Sai daí, Crisgo. Olha lá, entraram na treta aqui, Jabu. Porra, Vinho, já tá no banheiro, viu? Eu também, meu. Eu tô com a flecha nas costas, viado. Viado, viço não, pô. Ei, corre não, Vitor. Bora. Se foda, eu vou me ramo. Vou ali buscar, eu vou pau no cu. Mata o Crisgo, porra. Apece. Daí, tamo. É, Nilce. Só veio pegar a papá aqui, o Rastro. Vai tomar no cu. Ah, mano. Tem alguma coisa errada. Eu vou nem entrar naquela treta ali, velho. Rapaz, vei. Quer não, Beto. Não é tão quer não, é verdade, velho. Você achar a chaveira, Itaga. Bora, Jabu. Brilha, Jabu. Mata o menino. Tipo assim. Sai daqui, Crisgo. Eu morri pra um amigo, pô. Filha da puta. Chegou os amigos, chegou os amigos, chegou os amiga lá. Não, eu só tô vendo, só tô vendo aí. Chegou os amiga aí, ó. Caralho, Crisgo, o que foi isso? O Crisgo matou todo mundo. Cara, tem que achar esse servidor aí, mas tá lá fora. Tô tão fraco, tão... É 7, é 5, é 7, é 7, é 7, é 7, é 7, é vaga ainda. Bora, Pimba. Tem 28 pessoas aí. Não, tem 28 pessoas, velho. Ai. Só procurar esse servidor que termina a destinar aí. Da frente. Meu Deus. Ai, agora. Meu irmão, eu tô termófilo, pô. Ai, vai. Ai, pô. Tô feitando três cabos. Filho da puta. Filho da puta. É isso. Porra, caralho. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Porra, conversando perto do meu ouvido. O cara do meu time me matou. Cara, eu fiquei só dando bicuda nesse pau no cu, velho. O que é o Vitor, velho? Pô, vai dar pra ver. Ah, que maluco. Que rapariga. É no meu time, né, Vitor? É só defender a guarita. É só defender a guarita. E nós é capitular. Vamos capturar a guarita. Onde está? Todo mundo pegando fogo aqui. Pega o fogo. Chama a bomba. Nossa senhora. Olha o Krifo. Mata o Krifo. Eu já fui embora. Não tem um instantáter aí. É só dar um retazinho. A gente tem ali, velho. Não vai todo mundo pegando um instantáter. É isso. Os cabai invadiram pelo outro lado. Só por aí, não. Calma, Jabu. Calma, Jabu. Calma, Jabu. Mata fácil. Jabu! Caralho, velho. Saca inimigo. Toma no cu, Jabu. Não foi você não, filho da vida. O Jabu, quem ele botou de quatro fui eu. Ei. Quem é isso, cara? Não, calma aí, Vitor. O que está falando? Mata o Krifo. Puta diabo lá, mano. É, claro. Caralho, mano. Então, você vai já, mano. Olha o Krifo. Olha o Krifo. Ae, velho. Ae, diabos. Sim, porra. Mata o chão. Mata o chão. Toma no cu, Vitor. Mata o chão. Mata o chão. Olha o chão. Olha a uma cor pedinho. Olha, olha o chão. Olha, o chão. Ah, o chão pulou. Toma aí, caia. Eita, mano velho. Cadê o trompete aí, velho? Não tem um trompete não? Os caras vêm tudo atrás. Obrigado ai pelo buff viu moncego, parecia um gemidão dos atos, mas ta feito Acabou, vem respeitar aqui vô Minha nossa senhora Calma ai to voltando seu merda Defina um guarita rapaz Caralho o cara ta todo em vermelho, pensei que era inimigo Não, 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 não Tem que ir na bandeirinha ali vô Quem vem meu amigo? Fica mais fácil Fica mais fácil Tô indo ai vô Tem que ir no que tá a bandeirinha ali Oxi Olha isso Rapaz Ramone, você teve um assorto Fica de rapariga, eu ia buscar meu irmão, vai tomar no seu cu O meu vassalo me matou, isso que é foda Meu vassalo me matou Tô apoiando mais pro time do que pros inimigos Vai tomar no cu Corre não Fábio Não, eu mando esse cara no chão aqui que eu tava finalizar ele Olha lá o correio Caralho velho O cara que tava querendo correr de correr pra minha vida O cara que tava querendo correr de correr pra minha vida O cara que tava querendo correr de correr pra minha vida A gente tá ferrando no céu, muita gente ali Se foda Crisgo Eita febre Eu tô apanhando de amigo, de inimigo, de vizinho Tá fora Mato a Torre Puta porra Murosego É assim vai meu amigo Vim de da leste, pô Já cheguei mas tava saindo fora Hudson Cadê Edson Eita feia da bomba Ô Crisgo Tava numa luta Vim da puta Vim da puta Na guerra não vim Acho que tem Tava na boa briga aqui, o Crisgo me matou Ei bai, olha pra trás As coisas mudaram Vitor, seu bora Não, eu já tava fraquejado diabo Eu também já Ah pra porra nenhuma Eu tô na guerra, você acha que eu tô o que? Ô Russan, é chi, vale dois porra Eita Ai eu apertei o que eu tô errado O que tá esse cara? Ó Binho, ó Não Ó Binho, ó Muita gente aqui, muita gente aqui Muita gente aqui, peraí Muita gente aqui, peraí Vamos conversar, vamos conversar Ei, muita gente aqui Ei, ei, ei Eu tava fora da área Peraí, velho Matou Artório O jogo me deu o IK Ai Ai eu morri, Artório Matou três de uma vez aqui Não é você não, é outro galeco Tô acompanhando aqui Fletchada 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 Jesus amado, pô Tá difícil, velho Eu tô morrendo na guerra, Moisés Tá indo com o que? Morrendo na guerra Ah, entendi, coreano, diga oxi Aí eu nunca vi um cara da Coreia aparecer com um rapaz de Camboja, não É, aqui Chegou mais um, bôncio Pega aí, bôn... Fletchada Tô cortando a perna aqui, velho Fui tocar aqui, velho É Não tô acertando Tá vendo esse Malglod aqui Vou botar o pobre Ah, eu tô tomando o jipe O cara do jipe tá me batendo, mano Tá, bôncio Ah, filha da puta, velho! Alô, meu senhor! Eu botei, eu botei, cadê meu vassalho? Ô, 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 Geabo, tá na hora de espionagem aí, né? Eu morri por causa do meu time, mano. Cala a boca que eu te matei. Ô, Geabo, eu tava com gente aqui. Birram, tá correndo por quê, putinha safada? Tomar no cu, rapaz. É foda, barilho. Eu só queria brigar. Calma aí. Tá dois a um pra mim, viu? Eu sou covarde. Cadê, Birram? Matiburra, Matiburra! Eu brigando aqui, tinha a Nice. É, vem a equipe. Vem a equipe toda ali, pô. Vem a brigar com raça. A moxa azul tá demais aqui, velho. Rapaz, juntou dois aqui, velho. Corriga. Esse cara de paladina aqui tá foda, velho. Bora, booooooo! Se fosse para mim, caiu o raça do céu aí da Rismight, meu irmão. Vamos-se embora. Pai, cacete. Eita, febre do rato. Distância do Cranco. Meu Deus do céu. Meu caralho ali, velho. Peraí, deixa eu furtar aqui. Pira livre. Passaram fogo no meu pé, velho. O cara tá lutando com o cara, pareceu três, velho. Que que é isso? Sai da frente, hein! O cara tá... Eita, vou morrer de queda. Oxi, cuidado! Como é que usa a cura, hein? Filha da puta! Vai pra onde, amigo? Ei, Márcio. É muita gente aqui, viado. Jesus amado. É o zinato. Pois é, Bendis. Ô, Tata do Brasil, você tá bem? Eu recuperei as facas que tava no escudo do Fábio. Tata do Brasil. Ai, me ajuda a gota, tu, velho. Eita. Alô, Batel! Tata do Brasil! Alô, Moisés! Filha da puta! E, cara, bati em casa do meu time. Não tem palmas. Ah, está tudo... Aqui é pra se arrombar, hom! Pega essa juntada. Pau no cú! Eita Feb! Não dá consigo dar uma flechada ainda, velho. Aí, Burra! Que burra! Tô ainda aí, Burra! Eu estou só com o Burra aqui, vem, a cara! O pebo está na mão? O pebo está na mão? O pebo está na mão? Cadê? O pebo está na mão? Senhor Marder, socorro! Sai daí! A de da frente! A era de Marcos Paulo acabou. Eu estou procurando o Vicente, velho. Alguém sabe onde estava o Vicente? Tem mais o Marcos? Eu vou seguir o Rárcio. Por que? Não estou firme não, viu? Caralho, pegou minha espada, fodeu. Estou de facão agora. Sai a corda! Puta puta! Pega daqui Cris! Agora é uma faca mais lenta do pau dessa faca, velho! Pega aí Cris! Olha aí! Ainda de captei um! Estou bem demais aqui na praia! Ué, nós temos que tacar fogo nas barracas, velho. Minha tentativa? O que foi? 517... É 7157? Como é que é o servidor aí? Alguém sabe? 5175! 5175, Bruno! É isso, porra! Irracional hoje eu sou ladrão! 5175! Correu, qualquer dois... Que briga aqui, viu? Ei, tiraram meu capacete e descobrimos que eu sou careca, fodeu! Falei, porra! Caralho! 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 Crisco veio de dois! Caralho! Vieira, porra! Chegou de ribada! Tem que queimar as barracas lá! Tem que botar a espadinha aqui! Tem que fazer um jabu, não dá não, velho! Caralho! 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 Pera aí, rapaz! Duas juntadas da peste quando eu vim aqui, velho! Vai, querido! Vai, querido! Vai, querido! É, querido! Vai, vai! Como é que toca fogo nas paradas aqui, hein? Eu acho que... Bill quer ser Black Block, é? Aqui, ele tem que tocar fogo nesse negócio aqui, Bill! Taca no fogo, Bill! É? Mas a América é de todos os outros! Oxe, eu tô com uma fogueira! Eu tô com uma tocha, Bill! Oxe! Taca fogo nas barraca! Taca fogo no Bansio! Toma no cu, Jamon! Fogo é o dois! Da porra! É, Bansio, meu problema aí, velho! Não tem não! Caralho, velho do Ramona ali correndo de guiado, pô! Pega esse puta puta ali! Correndo queimado, brincadeira, rapaz! Olha o fogo! Fique! Pera aí! Vem cá, vem cá! Ei, santa faca aí! Você é aquele! Pega pra estuar! Fica no fogo! Caralho, velho! É um crítico, velho! Eu tava baixo aqui, velho! Caralho, velho! Impura! Eu tava com a mão ali, velho! Eu ia dar um socão, velho! Impura! Ah, porra! Foi a porra de queda, velho! O Fabio tá velho, né, bicho? Queda, meio de agosto, caganeiro em frio! Eu tava sem arma, foi no soco, porra! Pode deixar aí que matam! Que tubada da pumba, velho! Vem, não pode ver o box! Pega aí, porra! Pega aí! Se f***, Moisés! Pega aí! Pega aí! Obrigado.